No Vale do Aço, a polícia apreendeu mais de 200 barras de maconha em uma fazenda em Belo Oriente. Foi na madrugada dessa segunda-feira. É isso tudo aí? Dos credos. Três pessoas foram presas. A Gisele Ferreira traz a informação. Gisele, eu vi ali a quantidade de embalagem. Tem coisa demais aí, hein? Muita coisa, Nico. A polícia recebeu informações de que na madrugada chegaria um grande carregamento de drogas no município de Belo Oriente. A polícia montou uma operação e conseguiu barrar essa entrada desses entorpecentes no município. Então, foram localizadas 236 barras de maconha e os outros materiais também, como uma balança de precisão e celulares. A polícia prendeu três pessoas. Um jovem de 18 anos, outro de 22 e um homem de 24 anos. Só que após novas diligências, essa casa foi localizada, foi no bairro São Sebastião de Braúnas. E uma dessas pessoas foi presa porque, durante a abordagem da polícia, este homem fugiu do cerco policial. Então, depois desse cerco, este homem acabou sendo localizado. Os outros dois já haviam sido presos no cerco policial. Então, é muita coisa. 236 barras de maconha que a polícia conseguiu barrar aí, né, Nil?